Como num romance, houve dois meus sonhos, me apareceram danças Era mais um, só que num relance, seus olhos me chuparam feito um zumbi Ele me comia, com aqueles olhos de comer fotografia Eu decidi, decidi, close and close, perdendo a pose até sorrir Aí voltou, me ofereceu um brinco de chão, de anjo azul Minha visão foi desde então, ficando flu Como num cinema, me mandava às vezes uma rosa e um poema Foco de luz, eu feito uma gema, escrevendo toda o som do luz Abusou discote, disse que meu corpo era só dele aquela noite Eu decidi, chale no decote, que esparei com as faces com o brasileiro E voltou, do derradeiro, o jogo, dez poemas e um buquê Eu disse adeus, já vou com os meus, uma turma Como uma má esposa, disse que agora só me amava como esposa Não como eu estava, me amassou as rosas Queimou as fotos, me beijou no altar Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no danço Nunca mais diz, nunca mais pergunta Uma rosa nunca, nunca mais ver Nunca mais ver Nunca mais E voltou